Música Tempo de lutar, tempestade, tempo de morrer Tempo de amar, claridade, tempo de viver com vontade Brilho de alegria nos olhos trilhos por sem fim Água clara, fruta, madura, que vai viver Que vai, 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 que vai Música Tempo de lutar, tempestade, tempo de morrer Tempo de amar, claridade, tempo de viver com vontade Brilho de alegria nos olhos trilhos por sem fim Água clara, fruta, madura, que vai viver Que vai, 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 que vai Música Música Menino que vai pra feira, prender sua laranja até se acabar Filho de mãe solteira, que de ignorância tem que sustentar É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não vou dar vazio Amanhã arranjo outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar Comprar laranja, menino, que vai pra feira É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não vou dar vazio Amanhã arranjo outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Quando morro a gente acorda cedo e já vai trabalhar Comida é pouca, é muita roupa que a cidade manda pra lavar De madrugada ele menino acorda cedo tentando encontrar Um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, doutor Comprar laranja, laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Lá no povo a gente acorda cedo e já vai trabalhar Comida é pouca, é muita roupa que a cidade manda pra lavar De madrugada ele menino acorda cedo tentando encontrar Um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Olha a laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor É a laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor, que ainda toma de quebra pro senhor Vamos lá. No paraíso da miragem, no paraíso da cidade Andou dizendo por aí que você nunca vai parar pra descansar Você perdeu o paraquedro, o parafuso, você vai ter que apertar Que você partiu meu coração em meio Você marcou comigo e me creio Meu paraquedas pra me dar Pra te dar um bom motivo Pra voar Meu paraquedas pra me dar Pra te dar um bom motivo Pra voar Vou te dar um bom motivo Vou te dar meu paraquedas Pra tu parar de guerra Pra tu parar de dor Pra tu parar de medo Pra tu pular de luz Se joga no chão O louca e o seguro no chão Paraquedas O louca e o seguro no chão 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 E o paraquedas pra me dar Pra te dar um bom motivo Pra voar Vou te dar um bom motivo Vou te dar meu paraquedas Pra tu parar de guerra Pra tu parar de dor, pra tu parar de medo Pra tu pular de novo, pra tu parar de guerra Pra tu parar de dor, pra tu parar de medo Pra tu pular de novo, se joga no chão O louca e o seguro no chão O louca e o seguro no chão E eu não caio seguro no chão Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena Este palco é pequeno, não te caberá Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena Neste palco é pequeno, não te caberá Vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para Que tu quebra e quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para Que tu quebra a cara Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena Neste palco é pequeno, não te caberá Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena É pequeno, não te caberá Música Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Que tu quebra e quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Que tu quebra e quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo, o tempo não para Ai que tu quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo, o tempo não para Ai que tu quebra a cara Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me amando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me amando Sei que é muito difícil compreender alguém Mas você me compreende e assim me sinto bem Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me amando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, mas vai, vai me amando Eu nunca acreditei que pudesse ser levado Também nunca pensei que pudesse ser amado Não é fácil acreditar o amor da si a si Hoje eu gosto de você, vou consigo até o fim Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu nunca acreditei que pudesse ser levado Também nunca pensei que pudesse ser amado Não é fácil acreditar, o amor nascia assim Hoje eu gosto de você, vou consigo até o bem Eu sei que você vai, vai, vai me levando Oh, meu pai Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Canoeiro, bota a rede no mar Seca o peixe, bate o reino, puxa a corda, colha a rede Canoeiro, puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra iaia Oh, canoeiro, puxa a rede do mar Seca o peixe, bate o reino, puxa a corda, colha a rede É canoeiro, puxa a rede do mar Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra iaia Oh, canoeiro, puxa a rede do mar Seca o peixe, bate o reino, puxa a corda, colha a rede Camoeiro, puxa a rede do mar Camoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Camoeiro, bota a rede no mar Bota a rede, bota a rede no mar Camoeiro, bota a rede, 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 bota Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Vou andando pelas ruas, vou ouvindo o meu silêncio Eu não sei mais em que pensar, meu amor quero encontrar Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Nosso luar são luzes de mercúrio E vou falar, não tenho mais orgulho Quero amar agora Quero amar agora Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo Quem quiser me conquistar, primeiro tem que aprender Como deve o meu bife fazer Gosto bem acebolado, com sal e atomatado Do contrário, eu não vou comer Vou comprar apartamento, esquecer a zona norte Vou morar na zona sul Não lembrar que eu vim do lixo Aproveitar a minha sorte antes que pose um urubu Vou montar na toda grana Vou ser mais um bacana Com charuto e tudo mais Pro diabo que o carregue Quem não entende não concebe Esse meu jeitão de ser Já pensou vai ser legal Ver minha careta no jornal, revista e na televisão Dando de intelectual Sendo no fundo um boçal Em franca expansão Mas é a grana, irmão Isso é a grana, irmão Pois é a grana, irmão Minha vida resumida Apertada e exprimida Dava na casa de um botão Mas isso é passado Agora sou um bem botado Respeitado cidadão Fui poeta e palhaço Hoje pego um bom mormaço Por trás desse meu óculos raibão Com a vida entre os dentes Passo todo sorridente Sem dar muita explicação Mas é a grana, irmão Isso é a grana, irmão Pois é a grana, irmão Mas é a grana, irmão Isso é a grana, irmão Pois é a grana, irmão Pois é a grana, irmão Plante uma boa semente Numa terra condizente que a semente dá Pegue e regue bem a planta Que nem praga não adianta, ela vai vingar Planta é como o sentimento Tem o seu momento, tem o seu lugar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma cidade em torno Põe a gente em seu contorno, porta pra quebrar Olha sua planta faixa, cedo ou tarde Vai ou racha, vai ter que baixar Plante onde não chega o vento Dentro do cimento, nem é bom pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma boa semente Numa terra condizente que a semente dá Pegue e regue bem a planta Que nem praga não adianta, ela vai vingar Planta é como o sentimento Tem o seu momento, tem o seu lugar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Plante uma cidade em torno Plante uma cidade em torno Põe a gente em seu contorno, porta pra quebrar Olha sua planta faixa, cedo ou tarde Vai ou racha, vai ter que baixar Plante onde não chega o vento Dentro do cimento, nem é bom pensar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento, não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente, tem que respirar Pó de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Pó de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Pó de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau É trato do Brasil, quem foi que não viu? É trato do Brasil, quem foi que não viu? Sete saia na baiana, sete negros pé no chão Sete dias na semana, cinco pontos no cartão Sete pontas no arzol, cada ponta um irmão Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapantei Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Rabo de arraia, capoeira, birimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau É trato do Brasil, quem foi que não viu? É trato do Brasil, quem foi que não viu? Sete saia na baiana, sete negros pé no chão Sete dias na semana, cinco pontos no cartão Eu com pai de tom, eu lhe digo, eu sou que nem zico na bola Na batida da viola, sou formado em professor Nasci na liberdade, me criei em Amaralina Vim pro Rio de Janeiro e fui morar em Bras de Pina Lá eu conheci Janete, Rosinete, Aurelina Reunice, Berenice, Helenice, Orendina Paula Paulina, Judite, Marivaldo e Catarina Joana, Gene, Valdete, Rosimere e Agrippina Amália, Rosália, Antônia e Severina Eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Ô gente, eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Eu quero que você me diga Nome de venti, me diga Eu quero que você me diga Quando a sonda de medana Eu convido uma granfina Pra comer cachorro quente Na barraca de bombina Bobina chama Paulette Amiga de Serafina Que é irmã de meu amigo Que casou com Lloyd Lima Eu quero que você me diga Oi, cada dia da semana eu saio com a menina Na segunda sou da Joana, na terça tem Bernardina Quarta tem a Rosinete, quinta tem a Semirina Sexta saio com a NET, sábado tem a Gripina No domingo eu tiro folga, eu vou lá pra cardioga Tomar suco de laranja, descansa bebendo canja, caldo verde e vitamina Eu quero que você me diga No nome de 20, menina, no nome de 20, menina, no nome de 20, menina No nome de 20, menina, no nome de 20, menina, no nome de 20, menina Ô, Janete, Rosinete, Aurelina, Eusis, Berenice, Helenice, Aurelina, Paula Paulina Judite, Marivalde, Catarina, Joana de Rivaldele, Rosinete, Anifina Minha namorada, Rosália, Antônio, Joselina, Maria, Mari, Valdele Joanete, Joanina, Alaudite, Canivete, Canivete, Cani, ok Eu sigo embora, no chate negue, eu vou agora, tô me embora agora De pura, com a gente, me chate negue, eu vou agora, tô me embora Então eu estou com a gente, me chate negue, eu vou agora, tô me发ando Eu agora, tô me domu, eu vou agora, tô me coordinator Então eu vou adorar, tô me disintegrando Então eu vou agora, tô meupa, perdão Só eu falo, adesso eu vou agora, tô me commissions Então eu vou agora, tô te 보�ando Antes eu vou agora, tô me indo E aí eu vou agora, tô me ganhando Eu vou agora, tô me innovando Eu vou agora, tô me Maya, tô me transformando Eu acho que é um pouquinho,gy, eu vou agora Eu vou agora, tô me agora, tô me 2050 Exc apps, eu amo, nó точно eu vou agora, tô me Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal